O filme começa com a aspirante a doutor Isabel Rubin liderando um pequeno grupo de especialistas na busca de uma cura para retardar o processo de envelhecimento. Sua promessa de tratamentos médicos modernos e centros de última geração atraiu muitos indivíduos que buscam reverter o tempo. Conhecemos a protagonista Mia que é casada com Thomas Linderg. Ela volta tarde do trabalho e encontra Thomas dormindo. Ela tenta acordá-lo beijando sua bochecha, mas ele se vira. Ela decide descer e vê um e-mail da doutora Isabel em seu computador. Inclui a foto do braço de uma mulher com as letras 14K gravadas na carne. Na manhã seguinte, Thomas assiste a uma entrevista com o doutor Rubin sobre seu desenvolvimento mestre chamado Resurrecta, um tratamento médico inovador que supostamente pode restaurar a juventude dentro de seu centro. O entrevistador faz inúmeras perguntas sobre a eficiência e acessibilidade, bem como as implicações éticas relacionadas a essa nova tecnologia. Isabel fica calma sob pressão enquanto o entrevistador afuzila com perguntas. Isabel explica que o envelhecimento é uma condição como qualquer outra doença que os seres humanos apresentam e, portanto, também merece tratamento convencional. Thomas liga para Isabel quando termina de assistir a entrevista e marca um encontro entre eles. Enquanto isso, Mia sai para sua corrida matinal e esbarra na babá de sua vizinha. Isabel se junta a elas e, enquanto conversam, Isabel elogia o lindo cabelo de Nika. Passando as mechas entre os dedos e fazendo parecer que seu anel foi preso, ela puxa algumas mechas e as enfia no casaco. Mia e Isabel vão até a casa para encontrar Thomas. Eles falam sobre o cavalo de Mia, que está pronto e em perfeitas condições para conceber, mas são interrompidos por Thomas. Isabel mostra a Thomas o procedimento a que se referia na entrevista. Aqui descobrimos que Thomas está financiando o projeto em que Isabel está trabalhando. Thomas não está feliz com Isabel porque o procedimento não foi autorizado como seguro. Isabel não está disposta a esperar e quer que todos saibam que ela foi a primeira pessoa que descobriu a cura. Ela mostra uma foto para Thomas de um paciente parecendo mais jovem após o procedimento. Depois que Isabel vai embora, Mia decide como um gesto romântico vestir-se para Thomas e tornar a noite especial para ele. Mas ele a dispensa explicando a ela que nunca poderia cumpri-la ou o que ela espera dele devido a sua infertilidade. Mia fica furiosa fora de casa. Em seguida, vemos Nika voltando para casa depois do trabalho quando alguém esbarra nela. Ela fica desorientada e cai no chão. Nika está paralisada, mas ainda consciente. Um caminhão para repentinamente ao lado dela e ela é arrastada para dentro da van por dois homens. Os homens a amarram e a amordaçam. Ficamos sabendo que Nika foi drogada com um anestésico para vacas. Nika luta contra os efeitos da droga e ouve os dois homens conversando. Ela desmaia por um momento e um dos homens aquece uma barra de ferro e queima Nika no braço. Nika recupera a consciência e vê sua chance. Ela abre a porta traseira escapando do caminhão e se esconde sem ser detectada nos arbustos próximos. Em seguida, vemos um novo paciente Johansson visitando a doutora Isabel e falando sobre os procedimentos. Ela o obriga a assinar um documento de confidencialidade. Ele precisa pagar uma grande quantia em dinheiro pelo tratamento. Isabel diz a ele que ele não precisa saber muitos detalhes e em vez disso, deve se concentrar no resultado final. Nervoso, ele concorda. Enquanto Thomas está ocupado preparando um smoothie para si mesmo, Mia se junta a ele e eles começam a conversar. Ele pergunta a ela quantos anos ela acha que Isabel tem. Mia diz a ele que tem quarenta e poucos anos. Ele diz a ela que ela tem sessenta e um anos, o que a surpreende. Na próxima cena, vemos Nika batendo agressivamente na porta da casa de Mia pedindo ajuda. Mia vê que Nika está machucada e ensanguentada e tenta acalmá-la. Thomas vê o braço de Nika com as letras de 17 e percebe que ela foi abduzida para os experimentos de Isabel. Ele se oferece para levar Nika ao hospital, mas em vez disso a leva para a fábrica onde fica o laboratório de Isabel. Ao chegar, a porta de Nika é aberta e ela é arrastada enquanto grita. Thomas pula do veículo e grita com os homens, mas não faz nada. Mia liga para os hospitais próximos para saber se Nika foi hospitalizada. Mas não encontra nenhuma internação. Ela rastreia o veículo de Thomas no computador até o laboratório, mas recebe uma mensagem de Thomas dizendo que Nika está bem. Não acreditando nele, Mia decide ir e verificar por si mesma. Thomas entra no laboratório e confronta Isabel. Ela explica a Thomas que Doug e Andy Sweeney trabalham para ela no laboratório e são muito perigosos. Thomas diz a ela que pensou que todas as mulheres eram voluntárias para o experimento. Ele percebe de forma chocante que todas as mulheres foram realmente sequestradas por Isabel. Isabel mostra a ele uma foto de Eli e diz a ele para não comprometer o experimento. Thomas fica enojado e sai furioso da sala. Vemos então Mia chegando ao laboratório. Ela entra no quintal enquanto caminha em direção ao prédio. O chão desaba e ela tenta dolorosamente recuperar a compostura. Ela se depara com os suplementos que seu marido vende. De repente ela ouve uma mulher chorando e decide investigar. Ela vê cachorro eletrocutando uma mulher amarrada a uma mesa enquanto ela grita de dor. Sweeney aparece atrás de Mia e eles brigam. Ela consegue fugir, mas tropeça e cai. Ela se levanta, mas Doug a acerta por trás e arrasta para uma sala lacrada. Enquanto isso, Thomas volta para casa e descobre que Mia o rastreou até o laboratório. Ele liga para Isabel e confirma a presença de Mia no laboratório e rapidamente dirige de volta para lá. Doug exige que Mia troque de roupa. Ele tira uma amostra de sangue e a seda antes de queimar seu braço com uma marca. Em seguida, vemos Thomas falando com Mia enquanto ela soluça. Ele diz a ela para não tentar escapar e ele estará lá em breve. Ele a deixa lá chorando incontrolavelmente sem saber o que está acontecendo. Isabel pega o telefone de Thomas e diz a ele que matará Mia se ele tentar e sabotar o experimento. Mia está procurando algo para ajudá-la a escapar da sala. Um alarme dispara e vemos Nika correndo pelo corredor tentando escapar. Ela bate na porta de Mia pedindo para ela abrir. Ela é capturada e horrivelmente assassinada enquanto Mia observa impotente. Thomas luta para acertar o alfinete para entrar na sala onde Mia está presa. Ele finalmente consegue entrar e Mia pergunta a Thomas como ele se envolveu com Isabel. Ele explica que foi a uma festa seis meses atrás e foi apresentado a Eli. Os dois foram para uma sala juntos, mas ele não consegue se lembrar de muito mais sobre a noite, apenas que Eli queria ser amarrado e na manhã seguinte ela estava morta e Isabel o ajudou a encobrir o assassinato. Ela então o chantageou para financiar seu projeto. Thomas volta para Isabel e ela mostra a ele como engravida quimicamente as mulheres e usa os recém-nascidos para os experimentos. Thomas brinca e diz que eles devem matar Mia porque ela sabe demais e se tornará um problema. Ele diz a eles que deve ser o único a fazer isso e a leva para fora. De repente ele a solta e ela sai correndo. Thomas tenta segurar Sweeney e Andy Dog, mas eles o pegam e começam a espancá-lo. Mia consegue entrar em um veículo e tenta dar partida. Infelizmente para ela, o cachorro a captura novamente. Lá dentro, Isabel descobre que o DNA de Mia corresponde ao seu próprio DNA raro. Eles decidem não matá-la e em vez disso, engravidá-la quimicamente e levá-la para uma cela onde outras meninas são mantidas e presas. Mia descobre que ele é uma das garotas capturadas e não foi morta como Thomas pensava. Tudo isso fazia parte do plano de Isabel para prendê-lo para investir. Ele conta a Mia que estava grávida de dois meses e precisava de dinheiro. Ela concordou em ajudar Isabel com seu plano, mas foi enganada no último minuto. Em seguida, uma senhora chamada Helena chora de dor devido a uma dor de dente. Cachorro pega um alicate e arranca o dente impiedosamente de sua boca e depois grampeia sua boca para impedi-la de chorar. Eli não consegue acreditar no que está vendo e fica com raiva. Ela xinga Dog, o que o enfurece. Ele começa a espancá-la o que a induz ao parto. De alguma forma ela dá à luz um menino e para seu horror, ele é imediatamente levado por Isabel enquanto ela grita em desespero. Quando Dog traz a comida para as meninas, Mia urina no chão de propósito e o deixa com raiva. Dog entra e os dois brigam. Quando ela está prestes a perder a vida, Eli pega uma faca e esfaqueia Dog. Eles pegam as chaves e fogem rapidamente em busca do recém-nascido de Eli. Mia encontra uma lixeira e descobre que ela está cheia de bebês mortos com cheiro horrível. Eles ouvem um choro distante e todos correm em direção ao som, esperando poder salvar o bebê de Eli. Em seguida, vemos Thomas acordando e encontra um tazer e chaves e sai em busca de Mia. Ele se depara com outras duas mulheres trancadas em uma cela e dá a elas as chaves para libertar as outras. Em seguida, vemos Isabel e Sweeney com o bebê recém-nascido. Isabel está cortando a parte de trás dele enquanto o bebê grita de dor. Eli e a outra mulher chegam bem a tempo de impedir Isabel de dissecar o bebê. Isabel ameaça matar o bebê e foge rapidamente, deixando-os com Sweeney. Ele bloqueia a saída e eles começam a lutar. Mia agarra uma corrente de uma parede e todas as mulheres estrangulam Sweeney até que ele dê seu último suspiro. O resto das mulheres correm atrás de Isabel. Eli finalmente encontra seu bebê no balcão ainda vivo e chora lágrimas de alegria. Vemos então que Dog está gravemente ferido e é confrontado por Thomas. Dog quase mata Thomas, mas ele é resgatado por Mia, que o aplica. Vemos Isabel correndo para seu laboratório coletando as amostras de DNA e tentando escapar da instalação, mas ela se depara com outro grupo de mulheres e elas a atacam e quebram seus preciosos tubos de ensaio e anos de trabalho. Vemos Dog contido pela mulher que ele abusou e ele é humilhado e espancado com uma barra de ferro até morrer. Isabel consegue se libertar e agarra uma chave de fenda próxima. Ela diz as mulheres para ficarem longe dela, mas ela percebe que não conseguirá segurá-las. De repente ela se apunhala no coração resultando em uma morte lenta e dolorosa. A polícia e os serviços de ambulância chegam e as meninas finalmente são libertadas e recebem tratamento médico. Infelizmente, o caso contra Isabel está encerrado por falta de provas. Apenas fotos de homens influentes no mundo são encontradas, mas não é o suficiente. Alguns meses depois, vemos Thomas e Mia juntos novamente. Ela carecia as cicatrizes no rosto dele e eles estão claramente muito apaixonados novamente. Mia foi fertilizada por Isabel no laboratório e deu à luz uma linda menina que eles chamaram de Nika. Thomas e Mia estão finalmente felizes e tem tudo o que sempre quiseram e o filme termina aí. Vocês são incríveis se chegaram até aqui no vídeo. Se você quiser ver mais dessas recapitulações de filmes, clique no botão inscrever-se para fazer parte da nossa família de filmes. Pra você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo. E com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima!